O que vem agora é lacau A mão na boca, não pode Faz, filha A mão na boca, não pode Tira a mão da boca É feio Não, não pode não A mão zona na boca Babando tudo Babona Babi 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 É papai É papai Vamos lá. É meu bem, só tenta fazer barulhinho né, quer andar, virar, é aaaaaaah, de novo, aaaaaaah, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.. O que é que você não chama de policial? É, filha, que linda, tá babando tudo, né papai? Tchau, neném, tchau papai vai desligar agora, tchau, dá tchau